Olá, meu nome é Adriana Goumini, eu sou educadora física, personal trainer e eu vou dar três dicas e exercícios para vocês para arrasar agora no verão. Um para glúteo, um para o tríceps e um para o abdômen. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto E esses foram três exercícios bem bacanas para você começar a se preparar para o verão.